A Polícia Judiciária participou numa operação na Galiza, em Espanha, que desmantelou o maior laboratório de cocaína da Europa. Dezoito pessoas foram detidas e foram apreendidos mais de 1.300 quilos de droga. São mais de seis minutos de imagens no vídeo onde são captados os vários momentos da operação que desmantelou o maior laboratório clandestino da Europa, onde se processa pasta de cocaína. Grande parte da ação policial aconteceu na povoação de Cerde do Cotobada, na província de Ponte Vedra, em Espanha, a poucos quilómetros de Monção, já em Portugal. O laboratório da droga tinha uma atividade intensa em funcionamento 24 horas por dia. Aqui eram produzidos mais de 200 quilos de cocaína. De acordo com as autoridades, os chamados cozinheiros faziam turnos para garantir a produtividade do laboratório e da droga pronta a sair para o mercado do tráfico e do consumo. A organização criminosa era altamente sofisticada, com uma hierarquia bem definida e com altas medidas de segurança. O grupo utilizava alcunhas e uma comunicação estratégica e rigorosa entre os vários elementos. Parte da cocaína terá passado por Portugal para chegar ao mega laboratório. A pasta terá sido transportada, dissimulada numa máquina de triturar pedra. A operação envolveu, além das autoridades espanholas, a polícia judiciária portuguesa, mas também os antinarcóticos da Colômbia e deteve 18 pessoas. Foram ainda apreendidos mais de 1.300 quilos de cocaína.